Vem comigo na nossa receita. Vitor, já finalizamos aqui. Tá facinho, gente. Triturou o biscoito, né, Vitor? 150 gramas de biscoito triturado com 3 colheres de manteiga derretida. Você mistura até ficar úmido. Já toca a tela aí, viu, gente? E você pode conferir no nosso Instagram. Os ingredientes, como você já pegou tudo direitinho, só colocou tudo dentro do liquidificador, né? Isso, exatamente. Creme de leite, leite condensado e o suco de limão, né? Bora, né? Vitor, então depois que a gente bateu, né? Tirou, olha, gente, a consistência. Muito bacana aqui. Ai, que cheiro gostoso. Coloca aí na forma, né? Na travessa. Na travessa. E coloca pra gelar. E o Vitor, adorei o Vitor. O Vitor é muito internacional mesmo, viu, gente? Ele já trouxe aqui uma prontinha pra gente. Ó, já gela. A gente coloca pra gelar, né, Vitor? Quanto tempo, Vitor? Em toda de uma hora até ficar mesmo consistente a massa. Ai, que delícia, papai. Deixa eu pegar aqui agora. Pra vocês aí de casa, ó. Uau! Olha que linda! Pra finalizar, só... Botou o granuladinho. Nossa! Olha só! Vitor! Vitor! Meu Deus, que negócio gostoso da gota! Tuãe já me conquistou. Me conquistou, Tuãe! Me conquistou! Meus queridos, um excelente final de semana pra você, Vitor! E aí Vamos lá!